Lançamentos de Play 3 a partir de R$ 60,00 e de Play 4 a partir de R$ 80,00 Fala galera, TV Gamers na área, eu sou o Luiz, estou aqui para continuar a nossa série de Fustle Horizon 2 E vamos lá, a Ana está falando aí, está me atrapalhando Mas antes de começar aqui, eu quero mostrar meus carros, eu ganhei alguns carros aqui Eu não sei se foi no pacote que eu baixei lá do primeiro dia do Forza Horizon Ou se foi naquele Horizon Rub, que eu vou mostrar aqui para vocês É exatamente isso daqui, Forza Rub, que é um aplicativo que você pode ganhar carros Você pode ganhar também dinheiro e muitas outras coisas Então, vá lá e baixe esse aplicativo se você tem o Forza Horizon 2, beleza? Se você tem o Forza Motorsport 5, também acho que vale Vamos lá então, mostrar aqui os carros que eu ganhei, essa Ferrari eu já tinha Eu ganhei essa BMW, série M Coupé Esse Corvette também eu já tinha Esse meu Camaro também eu já tinha Na verdade, esse Camaro eu comprei, mas não cheguei a andar com ele Tem essa Viper também que eu ganhei, STR Viper GTS Muito da hora E temos também esse Subaru WRX STI Que eu também ganhei, beleza? Então são esses 1, 2, 3 3 carros que eu ganhei hoje Eu vi hoje, não sei se foi hoje mesmo que eu ganhei Mas hoje eu vou fazer uma corrida com essa Ferrari Mas na próxima Gameplay eu vou escolher um desses carros Então diga aí nos comentários qual carro vocês querem ver no próximo vídeo Se é essa BMW Se o Corvette Se a Viper Ou se esse Subaru, beleza? Então vamos lá fazer uma corrida aqui com a nossa Ferrari Ana O que devo fazer? Você não encara um desafio da lista de experiências há algum tempo? Quer que eu o direcione para o mais próximo? Não Eu não quero fazer lista de experiências não Eu quero fazer uma corrida Já que estamos aqui na França Vamos ver uma corrida aqui Bom, vamos pegar esse daqui Modern Supercar Ou Temos também esse Modern Supercar Temos lista de experiências Não sei qual está mais próximo Se é esse Ou se é esse Eu acho que é esse daqui Bom, bora lá então Fazer essa corrida Essa nova corrida Que é do campeonato da Ferrari Se não me engano Beleza, vamos lá Eu fiz uma gameplay aí do Drive Club E eu achei a jogabilidade aqui no Força Horizon bem mais legal Bem melhor de controlar o carro O carro responde bem melhor também Mas o Drive Club eu gostei Eu achei um bom jogo também Vamos lá entrar no evento Beleza, Modern Supercar Evento 2 de 4 Então temos Esse mais dois eventos Mais duas corridas Para completarmos esse campeonato Certo Esse próximo evento é um sprint Fechamos a estrada Portanto você vai correr sem tráfego Fique de olho no seu mapa Para ver o que está à frente E decidir seu caminho Beleza Sem tráfego então O que é muito bom Não temos carro para atrapalhar Vamos lá Larguei mal Larguei muito mal Vamos lá que a gente se recupera Aqui a gente se recupera de boa Fecha não Coisa feia Nossa levei os bancos Já levei tudo ali Faz um tempo que eu não jogo Força Horizon Por causa da BGS Que no mínimo Mais cinco dias Sem jogar Mas vamos lá Beleza Já estamos em Quinto Vamos passar isso daqui Sai fora Não fecha não Beleza Eu bato mesmo Eu sou ruim Se eu fosse jogador Pro de corrida Eu não bateria tanto Como eu sou ruim Eu sei lá Eu me dou o direito De bater nos outros carros Essa Essa corrida Não é por voltas É por progressão Pelo progresso Passar esses dois Aqui na curva Agora Olha a ultrapassagem Bonita E até um Super Mega Drift Drift legal Invadir a ciclovia Vamos lá Olha o corte Que tem na pista Corrida limpa Já bati Um milhão de carros Então corrida limpa Tá beleza A jogabilidade Se for É muito boa É muito boa Até eu Que sou um jogador Ruim de corrida Às vezes me dou bem Bem que às vezes Eu levo Alguns postes Alguns bancos Mas ainda bem Que não tem pessoa Para atropelar Aqui Não é GTA Sai bem legal Da pista Agora Isso fez o cara Colar em mim Lembrando Que amanhã Dia 24 Já começa a série De Slipin' Dog Para PS4 Tá E ainda esse mês Vai ter o Sunset Overdrive E qual mais Eu acho que são Essas duas séries Que eu vou começar Esse mês Acabei de acabar Acabei de acabar É ótimo Acabei de acabar A série da DLC Bad Blood Do Watch Dogs Gostei bastante Também Agora eu vou voltar Opa Pera aí Não, não Árvore Ah, quase Eu bato na área E agora eu vou voltar Com uma singularidade Com o Forza Horizon 2 Com o Zutai Com o vídeo Do Xbox One E também Com o vídeo Do Titanfall Beleza E é claro Mês que vem Tem série de Call of Duty Adventure Fair Do modo multiplayer Modo campanha E também de GTA É claro É claro Tá ficando famoso Só ganho as corridas Mano Eu acho que vou ter que Sei lá Aumentar um pouco A dificuldade É que eu sou ruim Então eu não me garanto Dificuldade tão Tão alta Beleza Ficamos em primeiro Vamos lá 40 pontos Eu tenho no campeonato 10 a mais Do que o segundo Colocado Excelência Ali em terceiro E vamos lá É Tá bem destruidinho O carro Ganhei alguns pontos Tenho 413 mil Eu ganhei bastante pontos Bastante dinheiro Daquele Forza Rub Recomendo Muito Vocês baixarem De graça De boa Não precisa pagar Nada Vamos lá Continuar Passamos para um Próximo nível Vamos rodar aí O Will Spin E vamos lá Não obrigado Eu não tô fazendo Essas corridas De rivais Pois é correr contra a sombra Ou contra o fantasma Do nosso adversário No caso Beleza Vamos lá Girar aqui Vamos ver se vem um carro Se vem dinheiro Dinheiro eu não queria mais Eu queria carro Nossa 3 mil Mas que miséria Eu acho que foi o pior prêmio Que eu recebi Em todo o Forza Horizon 2 É Tem uma parada vermelha Aqui Vamos ver o que é isso Eu acho que é do outro lado É do outro lado Tentar passar por aqui Mas acho que não vai dar não É Não dá Tem uma grade Portão Deixa eu ver no mapa O que é isso daqui Ver se aparece É no mapa É isso daqui É outra corrida Corrida de rua Modern Supercar Cars Vamos lá fazer essa corrida Então Já que estamos do lado E alguém bateu em mim Velho Certeza Enquanto estava no start Vamos lá Já que faltam Só duas corridas Para esse Modern Supercars Vamos ver se completamos As duas Aqui nesse vídeo E no próximo vídeo Posso começar Um outro torneio Com outro carro O carro que vocês escolherem Aí Beleza Vamos lá Entrar no evento Beleza Iniciar a cena Corrida de rua Corrida de rua 3 e 4 Vamos lá Acho que se ficarmos em primeiro Já garantimos antecipadamente O campeonato Essa é uma corrida de rua Você estará na estrada aberta E com tráfego também Então preste atenção No que aparecer na sua frente Tá Agora tem tráfego Então vamos tomar um certo cuidado Eu quero só ver aqui A dificuldade Está no média 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 acho que está bom Né velho Você pode ganhar prêmios maiores Ao desligá-las Mas isso deixa o seu carro Mais difícil de controlar Eu vou deixar na média Mesmo Eu não sou bom No jogo de corrida Para colocar na dificuldade alta Eu só ia me ferrar Eu quero ser campeão aqui Vamos lá Larguei um pouco melhor O meu carro Essa Ferrari não é muito boa De largada não De arranque Nossa que curvinha chata Foi mal velho Desculpa Desculpa Duas curvinhas chatas Vai ter mais uma curvinha chata Agora Tive que brecar demais Agora não Eu não vou voltar não velho Eu só vou voltar Se eu bater Tá Batendo uma árvore Se o carro parar Eu volto Mas caso contrário Eu não vou ficar voltando não Vamos lá Conseguimos chegar Nesses caras ainda Eles abriam uma boa distância Mas já chegamos Ah não Esses aqui são São os carros normais Ai que droga Para variar um pouquinho O videogame me trolando Eu não sei o que ele entende Eu também não sei Por que eu não desligo o Kinect Vamos lá Ainda bem que pausou Tem alguns jogos Que você Aparece Essa parada Eu não vou falar o nome Para ele não Identificar de novo Tem alguns jogos Que não pausa não Olha o cara Ele deu um toquinho ali Meio que ferrou A minha vida Ali Vamos chegar A esse cara Aqui Passar bonito Boa Beleza Estou vendo a excelência Ali na frente Já Vamos pegar ele Chega a excelência Não Você ganhou um ponto de perícia Boa Ganhei perícia Não vou nem bater na excelência Para ele não reclamar depois Essa passagem limpa Boa Eu ganhei também bastante pontos Por causa do meu drive atar Aqui algumas corridas Têm algumas colocações boas E devem me xingar muito O doito vai matar Porque se eu dirijo assim Imagina ele Beleza Estamos em primeiro Para variar um pouco Mesmo sendo ruim É o que eu tenho que falar Em todos os vídeos Eu sou ruim Mas sempre fico em primeiro Mas calma aí Vamos Manter a concentração Aqui Já está na minha bota Está na minha bota Beleza 96 Estamos quase chegando Não perdemos mais Não perde mais Está aí então Primeiro lugar 20 pontos a mais E vamos ver como estamos aqui No ranking Beleza 60 pontos Estamos muito bem Abrimos aí 14 pontos De vantagem E agora Acho que já era Somos campeões Ou não Mas eu acho que Sei lá Terceira Ficamos em terceiro Na próxima corrida Eu acho que levamos Esse título Vamos lá Eu quero fazer Outra corrida agora Para terminar Esse campeonato E no próximo Escolher o carro Que vocês Pediram Para mim escolher Como sempre Meu carro destruído Vamos lá Esperar aqui O loading E escolher A próxima corrida Desse circuito Vamos ver Escolher aqui É Só pode ser Esse daqui Moderna supercar Corrida de sprint Vamos até lá Vamos até lá Não está tão longe Exatos Dois quilômetros Menos de dois quilômetros Agora Batemos no radar Meio que sem querer Galera Olha o que vocês fizeram Olha o que vocês fizeram Mano Desveio dos caras Vem parar aqui Na pracinha Beleza Não tem a torre Eiffel Aqui né Devemos estar bem longe A torre Eiffel Pois Se não me engano A cidade aqui Nice É É É no interior Da França Né Temos aqui São Martim Aqui a Itália É Não tem Paris aqui Eu acho Olha Tem uma igrejinha aqui Quero viver aqui depois Bom Bora lá Fazer essa última corrida Desse torneio E como eu disse Que Sei lá Se ficarmos em terceiro Eu acho Já Conseguimos o título Ah Mas essa Ferrari Às vezes parece Velho Que está no sabão Mano Ela derrapa demais Pera aí Virar aqui Virar a esquerda Exatamente Aqui Mais um pouquinho Beleza É aqui Tentar brecar em cima Boa Vamos lá entrar no evento E fazer essa última corrida Desse torneio Para ganharmos aí Mais um título Lá Estou confiante Vamos lá ficar em primeiro Para ganhar mais um título Velho Eu acho que todas as corridas Ficamos em primeiro E está chovendo Tá chovendo Coisa que poderia Acontecer aqui em São Paulo Está muito quente Está muito abafado Minha garganta Velho Está indo para o espaço Mais uma vitória Será o suficiente Beleza Vamos lá iniciar Evento de corrida Tentar largar bem Agora É Todos os largados São iguais Velho de arranque Vamos lá Tomar cuidado Está chovendo Está de noite Passar a galera Aqui Nossa Eu sou muito vida louca Né mano Meu Deus do céu Beleza Já estamos em Terceiro Quarto Na verdade Desculpa Não sei contar Vamos lá passar Essa galera Agora Foi uma excelência Desculpa Beleza Beleza Estamos em segundo Com excelência Dá licença Tá estamos em terceiro Agora sim Estamos em segundo Primeiro Vamos embora Agora é só manter Ai caraca Sabão Parece que tem sabão Na pista Vamos ver Vamos ver Nossa Me confundiu agora Essa pista Beleza Que curva boa Que eu fiz Agora Tenho orgulho Às vezes Não É só falar Não é mano Eu falo Mano Não posso ficar falando Toda hora que eu falo Dá merda Mas também A curva era bem embaçada Temos que Concordar nisso Ó Que curva boa Beleza Vamos ver um banco Nossa Que curva aberta Que eu fiz Mas acabou dando certo Acabou dando certo Vamos de boa Tranquilidade Levar o poste Nossa Essa linha também Manda eu passar No meio dos arbustos Drift Mega Drift Caraca O gráfico desse jogo Tá muito bom Olha A chuva O molhado no carro O reflexo Nossa Fantástico Beleza Parece que eu estou Bêbado Dirigindo Mas Estamos em primeiro Vai diminuir a velocidade Aqui Diminuiu a velocidade Eu bato Se eu vou rápido Eu bato Se eu diminuiu a velocidade Eu bato também É uma merda Ser ruim Ver o jogo de corrida Só que eu gosto Beleza Tá aí Então Primeiro lugar Conquistamos Mais um campeonato Foi fácil Foi fácil na verdade Cara Na verdade É que foi fácil Esse é o meu medo Velho Que eu sou ruim Tá sendo fácil Tá no médio Não tá no fácil Não É Vamos ver se eu Coloco uma dificuldade Acima Só se não for difícil Acima né Se for difícil Complica Tá aí Então 80 pontos Ficamos muito bem 18 pontos Aí na frente Do segundo colocado E vamos lá Continuar Dobradinha de vitórias Nos dois primeiros campeonatos Isso é tudo Que a gente podia querer Parabéns cara Você é o campeão De início Tá aí Então campeão De início Mais um campeonato Conquistado Segundo Consecutivo Agora só faltam 13 campeonatos Para desbloquear A final do Ryzen Bom Então é isso galera Eu vou ficando por aqui Diga nos comentários Qual carro Vocês querem ver Na próxima gameplay Tá Entre aqueles Que eu tenho já Não me mandem Comprar carro De um milhão Pois eu não tenho Esse dinheiro Tá Eu tenho 430 mil Que é bastante coisa Mas eu pretendo Não usar esse dinheiro agora Tendo juntar mais Para assim Depois comprar um carro Bem mais caro Beleza Então é isso Eu vou ficando por aqui Dê um like Eu favorito no vídeo Se você gostou E para ajudar A divulgação do canal Se inscreva Caso não seja inscrito E é isso Muito obrigado Pela visualização E até mais